Comam à vontade. Precisam ficar fortes para seguirem viagem. Vocês estão indo para onde? Egito. Seu marido tem negócios, não é? Não. Vamos visitar a família. No que fazem, muito bem. Então, meninos, gostaram da sopa? Que bom. Depois de uma noite de sono, estarão como novos. Fazia tempo que não tínhamos crianças em casa, não é, meu velho? Nossos filhos moram longe, quase não vemos os netos. Amém. Posso ficar longe? Não, é logo ali. Moisés está demorando muito. Já era para ter voltado. Eu vou até lá. Eu acompanho a senhora. Será que aconteceu alguma coisa? Não conheço seu pai? Deve ter ficado parado admirando a paisagem. Fiquem aqui que eu já volto, está bem? Obrigada. Será que agora estão fortes o suficiente para me ajudarem a tirar a mesa? Mãe, é isso! O que é isso? Meu amor, o que que eu ouvi? Meu amor, o meu amor... Ele ainda está vivo. Vamos levá-lo para casa. Não, cuidado com as suas costas. Eu aguento. Você não vai aguentar sozinha. Vamos. Ai, ai. 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 Pai, o que ele tem? Não é vindo para o quarto. Eu vou buscar água e pô-nos limpos. O pai morreu? Não. Ele só precisa descansar. Vamos, meninas. Vamos lá para fora. Vamos? Não, eu quero ficar com meu pai. Não. Gerson, agora não. Vá e leva o seu irmão, por favor. Vamos. Vamos. O que houve? Eu não sei. Encontramos ele caído lá fora. Ele está dentro e febre. Como meu pai está? Sua mãe está cuidando dele. Ele vai ficar bom? Meninas, por que não vamos pegar uns gravetos lá fora? Temos que manter o fogo aceso para que a casa fique bem quentinha para o teu pai. Bom, podem ir. Tenho ervas muito boas e logo ele estará de pé. Andem, ajudem na boa. Ele está com as costas fracas. Tenho certeza que vocês dois são meninos fortes para essa tarefa. Vamos, vamos. Vamos. amor. Amor. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL